E se você não sabe, não tem nem ideia de como criar uma carteira, de como que você se sente mais confiante nesse mercado e para de perder dinheiro, treinamento modesto, o primeiro link na descrição é perfeito para você. Bitcoin hoje cai à medida que o S&P 500 derrete hoje de uma forma muito mais violenta. E a gente tem muitos dados e sem dúvida, tá? Esse vídeo é um dos mais importantes do ano, então você não seja maluco de pular esse vídeo. Então assista ele todo até o final, que tem muita informação valiosa. Hoje nós estamos tendo o Bitcoin caindo 4%, mas ao mesmo tempo o S&P 500 está caindo 4% também. E a queda do S&P 500 caracteriza um movimento muito mais pessimista do que o normal, tá? Então a gente está tendo aqui basicamente muita queda, ele já engolfou negativamente todos os candles positivos que a gente tinha. Então a chance da gente criar um pullback, né? A chance da gente ter um movimento, uma onda secundária para dar início a uma reversão ou iniciar, continuar esse período de queda, cara, praticamente hoje acabou essa possibilidade. E isso já respinga diretamente no Bitcoin, que a gente conseguiria ver, olha só, hein? Aqui no Bitcoin, que a gente teria a mesma coisa acontecendo. Uma onda de baixa, uma construção de um fundo, consequentemente uma segunda onda que poderia caracterizar tanto uma reversão quanto uma continuidade baixa. E era isso que a gente estava olhando todos esses vídeos. E cara, olha só que engraçado, né? Não é engraçado não, pô. O negócio é sinistro. E basicamente o quê? A gente estava construindo, sim, uma tendência de alta muito interessante que estava sendo respeitada por essa linha de tendência. Acontece que nós perdemos essa linha de tendência e logo fomos buscar os suportes. O primeiro suporte foi nessa faixa que a gente está exatamente agora. O segundo suporte é lá nos 28.600. E o nosso último suporte seria basicamente ali nos 26.600, que foi onde o preço chegou e formou o fundo, o ponto mais baixo que ele conseguiu alcançar, perdendo o suporte lá de trás, tá? Que não tem como voltar aqui no gráfico, mas nós tínhamos um suporte de 29.000 lá em 2021. Acontece que agora, já que a gente perdeu esse ponto, a gente ficou um belo tempo brincando nessa região. E esse aqui é muito importante você prestar atenção nessa zona. A gente tem essa zona aqui que é entre um suporte e outro. E o que está representado no sentimento dos investidores? A gente está num suporte extremamente importante. 30.000 é um divisor de águas para o mercado, sim. E a partir do momento que a gente fica brincando nessa região, muitos investidores, e você pode se identificar com eles, você fica assim, cara, se a gente perder aqui, vai iniciar uma onda de pessimismo total no mercado. E a gente vai ter a famosa capitulação. E afinal, o que seria essa capitulação? Seria a perda da esperança de quem tem esperança hoje. Então, você hoje está comprado, você está tranquilo, está falando, não, eu sou investidor de longo prazo. O mercado perde uma zona importante, começa a empurrar a queda. Você já começa a pensar na sua cabeça que a gente vai parar lá nos 26 de novo e você vende. Então, a gente começa esse período de capitulação que é uma venda em cima de venda. Todo mundo com medo, cagando nas calças. Isso está respingando hoje nas altcoins. Então, você está vendo altcoins hoje perdendo bastante valor. Mas, se você for colocar na balança, a queda do S&P 500 e o do Bitcoin, cara, acompanhou muito pouco. O Bitcoin não acompanhou a queda do S&P 500. A gente já viu historicamente, quando a gente tem 4% de queda no S&P 500, o Bitcoin entrega 10 para mais porcentagem de queda. E a gente não está vendo isso hoje. A gente está perdendo bem menos do que o S&P 500. E, cara, atenção total, que isso aqui pode ser a diferença, o divisor de águas de todo esse movimento que a gente está tendo de queda. Outro dado relevante é que o long short ratio está naquela palhaçada. O mercado cai, o long short ratio dispara. Então, a gente sai aqui de 1.2 e partimos para 2.0 novamente, dando vantagem para ter mais queda. Então, nesse meio ponto, nesse meio tempo que a gente está vendo o Bitcoin formar um fundo, brincar nessa região, criando a possibilidade de perder de vez esses dois suportes e buscar diretamente os R$26.000, pode ser, sim, um movimento previsível. A gente pode voltar ali para os R$26? Podemos. Já que a gente perdeu essa linha de tendência, a gente tem uma possibilidade de revisitar, formar, quem sabe, um fundo duplo e reverter. O mais importante não é isso. O importante que a gente precisa prestar atenção é a forma que o Bitcoin vai se comportar daqui para frente perante o S&P 500. Já que a gente está vendo essa diferença aí, praticamente hoje, na sua percepção, deveria ser uma diferença gritante entre o S&P 500 e o Bitcoin, mercado tradicional e mercado de criptomoedas. A gente vem para outro dado, que, cara, esse dado aqui merece o seu like no mínimo, porque isso aqui é muito importante e muda completamente a nossa percepção do que a gente tem visto no mercado. A gente já tinha conversado sobre isso, mas esquematizar dessa forma, fica muito mais evidente. Olha só, a gente tem aqui o gráfico da realização de prejuízo e lucro. Essa barra vermelha aqui embaixo, ela representa a realização de prejuízo, enquanto a verde, lucro. E você pode perceber que, nesse momento, nós estamos batendo, entre aspas, altas, não antes vistas, em períodos grandes de realização de prejuízo. Muita gente pegando essa queda e perdendo a esperança no mercado. E esse nível de prejuízo se assemelha à formação dos fundos, dos ciclos. Básico, simples. A gente está vendo uma coisa que forma, representa a formação de fundo. Você olha para isso, você já bate a cara de uma vez. O que leva isso para o nosso título? A gente pode estar chegando no último estágio da queda do Bitcoin. Portanto, você tem que criar uma estratégia para se cuidar nesse momento. Comprar, com certeza, se expor ao mercado de forma inteligente. Eu já falei para vocês, Bitcoin e Ethereum acaba sendo a melhor opção no momento. Mas, da mesma forma, você tem que ficar esperto e protegido para qualquer outro movimento. Agora, é o seguinte. Outro dado complementando esse que a gente acabou de ver. Esse que, basicamente, ele vai mostrar vários estágios baseados aqui em... É a capitalização... Cara, um dado de realização de capital de seis a dois anos. Se eu não me engano, eu fiz uma tradução toda errada. Mas, o importante daqui é simplesmente o quê? A gente tem várias representações gráficas nesse momento que indicam que nós chegamos numa zona máxima de dor. O mercado sofre muito e depois a gente tem um alívio. Um alívio que mostra o quê? Quem sobreviveu àquele momento vai ser recompensado. Então, a gente tem aqui, simplesmente, essa linha vermelha que representa o estágio 1 significa que a gente está tendo muito medo no mercado, muita realização de prejuízo no momento. Então, a gente começa a ter um pessimismo no mercado. Então, quando esses níveis chegam a muito extremo, a gente tem o quê? Simplesmente uma chance de formar um fundo e um topo nesse indicador. Fundo no preço, topo no indicador. E aqui, depois disso, a gente tem o fundo macro, né? Quando termina de uma vez o ciclo. E depois a gente começa a bull run novamente. Você pode ver que, nesse gráfico, em complemento desse último que a gente viu, a gente consegue ver, sim, que o mercado está preparando o último estágio. Isso é inevitável. Graficamente falando, estudando os ciclos, a gente entende que isso é verdade. Não tem como você mentir. Isso, falar que o mercado vai acabar daqui a pouco, não. A gente vai entender muito melhor sobre isso, cara. Tem muito que a gente vai conversar hoje. Nesses últimos dias, a gente está vendo o dólar ganhando força. Já conversamos. O dólar fazendo um topo nesse gráfico aqui, vai indicar que o interesse sobre o dólar, sob o dólar, ele vai acabar. E esse dinheiro vai para algum investimento, seja criptomoedas, seja mercado de ações. E isso é interessante da gente ficar de olho. Assim que o dólar começar a mostrar fraqueza no movimento, e ele já começou a mostrar isso junto com uma divergência gráfica, mostrando que, olha só, né? A gente está em plena alta, enquanto o RSI já está demonstrando fraqueza. E a partir do momento que o RSI começar a fazer uma divergência muito mais aparente, a gente vai ter sinais claros, claros que podemos ter. Uma pausa na força do DXY, dando uma possibilidade para o Bitcoin, para o mercado de ações, dar um respiro, que é o que eles estão precisando, visto que nós estamos caindo de forma maluca nesses últimos dias, só queda, 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 e o mercado não está entregando nenhum pullback. O próprio S&P 500 é uma prova disso, a gente não está tendo nenhum respiro, e a partir do momento que a gente romper essa linha de tendência formada aqui, a gente vai ter um respiro, uma formação de um pullback, e esse pullback vai dar possibilidade do mercado reverter ou realizar uma nova segunda onda, terceira onda de queda, e é aí que você tem que ficar esperto. Mas o nosso interesse agora, pelo menos o meu, é lucrar nesse fundo e aproveitar uma onda de um pullback, porque entre o fundo formado e o topo de um pullback, a gente consegue ter lucros bem gritantes e bem interessantes nesse momento. Então, a todo momento, a gente está esperto para tirar lucros desse mercado, não importa se seja alta ou baixa. Vendo o caos, eu sim consigo ver oportunidade, e eu tenho cada vez mais convicção que esse momento de reviravolta, ele está chegando mais perto conforme a gente vai empurrando mais queda e mais desespero no mercado. É isso que o mercado adora, adora puxar o seu emocional até o limite de fazer desistir, que aí eles ganham o seu dinheiro, o smart money domina toda a sua cabeça e pega o seu dinheiro para o mercado e absorve esse seu prejuízo em lucro. Então, presta atenção que assorte a sua amiga nesse mercado algumas vezes, mas quando ela não for com a sua cara e for completamente na direção contrária do que você quer, você pode perder tudo que você conquistou. Então, na sorte, você não coloca dinheiro nesse mercado, por isso que a gente aprende a ter estratégia. Então, nesse momento, a gente tem um cenário completamente favorável para cair, sim, visto que a gente já perdeu um suporte interessante, já desconfiguramos qualquer tipo de padrão que a gente estava tendo no gráfico, seja um triângulo de alta, seja um triângulo simétrico nessa situação, ou um reteste aqui, tudo está em jogo ainda. A questão é, a gente perdendo o próximo nível de suporte, 28.600, com certeza, a chance de a gente buscar os 26.000 vai ser alta e buscando 26.000, eu acredito que a gente vai levar o mercado a um nível de estresse tão extremo aqui. A gente pode, sim, dar continuidade ao movimento de capitulação, que é o movimento de desespero máximo e como a gente está vendo nesses últimos ciclos que a gente teve no mercado, nós estamos criando uma onda 1 que é a formação de um fundo e ainda não está num cenário totalmente caótico como a gente viu anteriormente. Ou seja, temos dados, temos espaço para cair mais um pouco, empurrar mais desespero no mercado e a partir disso, a gente consegue, sim, ter a formação de um topo e uma reviravolta na história com mais injeção de dinheiro, porque muitas pessoas podem ver oportunidade, por incrível que pareça, parece que está todo mundo desesperado, acabou o dinheiro de todo mundo, o mercado está completamente descrente. Acontece que grande parte do mercado está absorvendo o dinheiro dessa pessoa que está desesperada e transformando em um Bitcoin ilíquido. Ele está pegando tudo o que ele conseguir para garantir a maior posse de Bitcoin possível para guardar, para esperar para o próximo ciclo, porque provavelmente essas pessoas, primeiro, têm estratégia, segundo, têm paciência acima de tudo.